CEMOB alerta motoristas sobre nova intervenção da Avenida República do Líbano. As obras de agora incluem uma terceira pista, uma direita livre para o CPA e o lagamento da nova rotatória. Confira com o repórter Oliveira Júnior. Boa tarde, Haroldo. Você que acompanha o Cidade Alerta MT, estamos aqui exatamente na Avenida República do Líbano, onde aquela polêmica obra da rotatória está passando por uma nova intervenção. Nós estamos aqui no local onde existia a antiga rotatória e a Secretaria de Mobilidade Urbana está fazendo uma série de obras aqui que vão alterar de novo o fluxo de veículos. A Secretaria de Mobilidade Urbana está conosco para explicar aqui, Luciana, o que vai ser feito. Na verdade, aqui é uma continuação das obras que a gente começou lá na rotatória da Monte Livre. Na verdade, a rotatória, a gente passou a contagem de veículos depois que abrimos e verificamos como estava o fluxo para a gente adequar uma nova etapa para não fazer todos em conjunto. São três etapas. Aqui, na verdade, nós estamos fazendo agora adequação viária, rede de esgoto, águas fluviais, bem como também aumentando as faixas de rolamentos e via. Nós temos uma nova via que quem vem da área central para a Ediacândia, ela vai poder seguir o fluxo direto. Quem vai para o centro político, ela vai ter uma direita livre, bem como também nós vamos ter duas faixas de rolamento para quem vai seguir para Emmanuel Pinheiro. Então, é uma grande obra que nós estamos fazendo aqui, mas já é uma segunda etapa que vem da rotatória Monte Livre. Qual a previsão para a conclusão? 20 dias. 20 dias. Eles estão trabalhando de segunda a segunda. Nós terminamos e entregamos essa obra. Isso vai melhorar, resolver o problema? O pessoal está reclamando muito daquela rotatória menor. Ela será aumentada? Procede a informação? Procede, procede. Nós vamos fazer uma adequação viária. A gente sabe que quando a gente trabalha com mobilidade urbana, há um conflito muito grande das mudanças. As pessoas têm que mudar, às vezes, o seu ritmo, o seu jeito de sair de casa e, às vezes, assusta. Mas a gente precisa abrir na mobilidade porque é uma cidade muito antiga. Então, a gente abre, a gente faz a contagem de veículos. Todo um trabalho foi feito e nada não vai ser diferente na Monte Líbano também. Nós vamos fazer algumas adequações de área que vai melhorar bastante essa região, que é uma região bem populosa, que vem de duas rodovias também para Cuiabá e para o centro político também do estado. Obrigado pelas informações. Você vê nas imagens do Edilson Paulo que a obra está em andamento, como disse a secretária, pelo menos mais 25 dias até para a conclusão. E depois tem o alargamento da outra rotatória menor lá. Quer dizer, o pessoal vai ter que ter calma, paciência, porque nesse período o trânsito, lógico, não vai ter o seu fluxo normal. Com imagens do Edilson Paulo, Oliveira Júnior, para o Cidade Alerta MT. Obrigado, Oliveira Júnior. Olha, polêmica que deu essa época, quando fecharam a cola rotatória.